Outro caso que está dando o que falar, nós já criticamos muito aqui a posição do ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento do Conselho Nacional de Justiça. Ele atuou como um advogado, um advogado de defesa, usando toda a retórica para desmoralizar o relatório do Luiz Felipe Salomão. E todo o julgamento era se afastava ou não os desembargadores e juízes. Ele entrou no mérito, ele entrou no mérito. Não, mas o que aconteceu, não pegaram o dinheiro, não pegaram porque foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal depois da denúncia do GGN. Então, o que eles queriam era uma aplicação melhor do dinheiro em teses. Meu Deus do céu, uma defesa vergonhosa, que para mim ficou claro ali que ele foi o grande superorientador da Lava Jato. Ou seja, quando a Lava Jato entra e faz, quando você pega pelo Spoofing querendo impeachment de Gilmar Mendes, acho que um, cá para nós, um procuradorzinho lá do Paraná vai ousar investir contra o ministro mais poderoso do Supremo se não tivesse uma voz superior estimulando aí. e lá você vê ele orientando, na Spoofing, ele orientando o Deltan como fazer para driblar o Gilmar e impedir que tais casos caíssem com o Gilmar. Então, a defesa que ele faz da Hart, da Elizabeth Hart, Elizabeth Harden, isso eu lembro, eu não sei se foi pelos dotes dela jurídicos, mas realmente foi... E daí ele consegue preservar aí, uma votação muito apertada, a Gabriela Hart e o juiz Danilo. E eis que o Tônio Garcia traz a Tônio, que ele já tinha trazido tempos atrás, sobre o papel da esposa do Danilo e do Danilo, no tal do consórcio Garibaldi, que transformou esse juiz num refém do Sérgio Moro. Tônio, obrigado pela sua participação aqui no GGN. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa participação aí da... É Bogos, que chama a moça, não é, Vendo? Da esposa... Mauritânia Bogos. Até fiquei meio tentando consultar as árvores genealógicas da família, porque tem uma parte da família que é Bogos também. Bom, boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Luiz, esse negócio que aconteceu, Nacife, eu estava assistindo atentamente a sessão do CNJ. Me causou uma surpresa estrondosa, até porque eu acho que o ministro Barroso é um ministro comedido e tal, mas o ataque dele ao relatório, daquela maneira que ele fez, sabe, desqualificando peripitoriamente uma coisa que estava sendo apresentada, que ele não tinha nem o conhecimento do afastamento dessas pessoas, me causou estranheza e até me fez, entendeu, fazer um Twitter nesse final de semana, até recorrendo a ele, para o ministro Barroso, mostrando quem é o juiz Danilo Pereira Júnior. Eu fiz bem didático, eu fiz bem didático, mostrei, inclusive, todas as coisas que começaram há 30 anos atrás, em 94, e hoje eu consegui, inclusive, depois eu vou te mandar, Nacife, eu incluí um depoimento dele, dele, Danilo, como juiz federal já, interrogado por gente, por outro juiz, por uma testemunha desse caso aí do consórcio Garibaldi, de gente que tinha estado trabalhado com ele, ele declara ali, eu fui funcionário do consórcio Garibaldi de 1990, nem eu sabia disso, nunca conhecia ele, de 1990 a 1994, até a intervenção e a liquidação dessa empresa, ele declara isso, ele declara, como testemunha de uma pessoa, eu tive acesso a isso hoje só, eu não tinha, como também tinha outros documentos que eu coloquei, falando como que é que esse juiz que está aqui na vara da Lava Jato, ele ficou na mão do Moro há 30 anos atrás, entendeu? Esse é o problema, Nacife. Agora, a esposa dele, qual foi a participação dela nesse rolo do consórcio? O que acontece? O Danilo trabalhava no consórcio, quatro anos trabalharam lá, no final, quando o consórcio estava sob liquidação, o que que fez? O Danilo e várias outras pessoas dentro do consórcio, estava naquela, encerrando, fechando o caixa, ele, Danilo, no caso específico, junto com outros, ele fez duas contemplações em nome da mulher dele, fraudulenta, fria, fria, sem nenhum pagamento, que depois, ratificada pela pessoa que era o diretor, que era responsável pela empresa, Agostinho de Sousa, em depoimento para o Moro, para o Moro que prevaricou, junto ao Ministério Público do Deltan, do Carlos Fernando e Januário Paludo, que tem lá, no documento que eu coloquei, o que que ele fala? Ele fala que esses desvios se deram dentro do consórcio e quem fazia isso era o Departamento Jurídico, onde o Danilo era o assessor do diretor-geral do Departamento Jurídico, que era amigo dele. Então, o que eles fizeram? Ali, confessado, ele fala que fizeram a contemplação para saudar, veja bem, dívidas trabalhistas. Está escrito ainda, no saltos, Danilo. No ano, ele seleciona a mulher para saudar. Isso, ele põe a mulher de laranja, ele põe a mulher de laranja para desviar o que seria hoje, Nacife, duas cotas de carro de dois gols, aí, entendeu? Na época. É isso que ele fez. Para entender, o passivo trabalhista era com ele e ele usa a mulher de laranja. Ele usa a mulher de laranja para fazer uma contemplação fria que cai na rede do Banco Central. O Banco Central levanta as pessoas da fraude, entendeu? Denuncia ao Sérgio Moro, denuncia ao Sérgio Moro, que, ao ver aquilo lá, a mulher do Danilo, que ele já era juiz federal, ele, quando ele trabalhava no consórcio segundo que eu vi, ele prestou concurso para juiz. foi o último emprego dele na área privada, foi o consórcio Garibaldi. Ele trabalhou lá quatro anos. Dali ele prestou concurso e foi direto para lá. O que faz o Danilo quando aparece aquilo? Sérgio Moro chama ele. Isso depois o Agostinho de Souza me conta como que foi chamado para fazer uma delação fajuta. Aí o Agostinho de Souza, o Danilo, o Moro chama o Danilo e fala olha o que apareceu aqui. Entendeu? O que o Moro deu de tarefa para ele? Aí já não sei, eu vou falar uma coisa que ainda não sei. Daquela época eu não posso falar, mas hoje eu posso falar com toda confiança e 100% de certeza. Eu não sei se era já por amizade do Danilo com o Moro ou o Modus Operandi Moro comigo, Lava Jato, pegou o Danilo, botou ele embaixo do braço e falou doutor, nós temos dois caminhos, ou tua mulher vai presa, entendeu? E você, né, que vai ter complicado, você vai perder tua carreira, ou nós vamos ter que mudar isso daqui para jogar para debaixo do tapete aí e fazer alguma coisa. Aí o que eles fizeram? Falado pelo próprio diretor da época. Ele, Danilo, já, juiz federal, procura o responsável do consórcio e fala para ele, a gente tem que conversar com o juiz, senão você vai ser preso. E o que eu tenho que falar? Você tem que falar que você foi ameaçado de morte pelo Tony Garcia. Entendeu? Era isso. Ele foi lá com o Danilo, junto com o Moro, fizeram esse depoimento, falando que eu ameaçava de morte. O Moro pegou esse depoimento, mandou para o STJ onde estava a minha ação trancada lá, falando que tinha que liberar logo para ele, sob pena da prova, se perder porque estava sendo ameaçado de morte. O que eu fiz, Nacife? Processei esse Agostinho. E aí, quando já tinha acabado, já tinha sido preso, tudo, ele teve comigo, ele começou a chorar na audiência, mas chorar muito, chorar muito. O juiz pegou e falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar vocês conversarem primeiro sozinhos, eu vou sair e daqui 10 minutos eu volto, ver se tem uma conciliação, tudo. Eu peguei e falei para ele, Agostinho, eu te ameacei algum dia de morte, não está gravando nada, não tem ninguém aqui. Ele falou, nunca. E o que aconteceu? Ele falou, eu fui obrigado a fazer isso, você sabe o que aconteceu. Eu falei, eu sei, então eu não quero te processar, eu não quero tomar dinheiro teu, eu não quero prejudicar a tua vida, eu só quero que você fale isso para o juiz, a verdade, eu não quero mais nada. Entendeu? E eu aqui faço a conciliação e nós resolvemos isso daqui, mas eu quero no papel. Entendeu? E o que aconteceu? Ele voltou, o juiz voltou, ele fez, desmentiu tudo, entendeu? E falou o que tinha acontecido. Ele foi obrigado numa delação forjada para proteger o Danilo e a mulher, o Moro nunca nem ouviu, veja bem, o Moro nunca nem ouviu a mulher do Danilo, jogou para debaixo do tapete e ficou com o Danilo na mão até hoje. Que loucura. isso aí é suficiente para que o CNJ afaste o Danilo da... isso que eu falei, eu não entendo como, é isso que eu chamei a atenção do ministro Barroso, né? Eu falei, aqui, veja aqui o que está acontecendo, Nacife, e graças a quem que eu estou podendo fazer isso? Com a pessoa mais injustiçada de todas, que é o doutor Apio, Nacife. se não fosse o doutor Apio mandar para o ministro Toffoli e o ministro Toffoli recorrer de ofício isso daí para ele, eu estava preso pela Gabriela Hart. Ela tinha me prendido, ela queria quebrar um acordo meu de 20 anos atrás, transitado e julgado, que ela não tinha poder para isso. Sabe quem que era a pessoa que eu recorri para impedir ela de fazer isso no TRF4? Sabe quem que era o juiz que estava lá para pegar o recurso? Danilo Pereira Jr., que estava emprestado no TRF4. Ele não podia nem tocar no meu assunto. Nós ficamos cinco dias esperando ele anular a reunião, essa coisa que a Gabriela Hart queria fazer. Os nossos advogados falaram que ele era impedido, ele falou que não, que ele não tinha nada a ver comigo. Ele tinha uma missão de me colocar na cadeia, entendeu? quebrando o meu acordo. Era isso que eles iam fazer para criar um fato. Entendeu, Danilo? E o que acontece? Se não é o doutor Apio ir para lá com a armação de Moro, com o mesmo TRF4, o Danilo, o Danilo votou para afastamento do Apio. Como que ele pode estar nessa vara, Danilo? Como que o ministro Barroso pode falar que eles são pessoas ilibadas? Entendeu? E se ele opera no órgão recursal, como que ele pode estar na vara que vai fazer, que tem origem, que tem todos os esqueletos lá na Cifra? Isso não é justo, Nacifra. Entendeu? Isso não é justo para ninguém. Ali só passaram duas pessoas naquela vara que não tem comprometimento. Que era aquele o doutor Bonar, que passou, ficou um tempo, que não queria, mas colocaram lá uma pessoa bem discreta e o doutor Apio. O resto, quem que é? Sérgio Moro, entendeu? Gabriela Hart. E o Moro obrigou o Danilo a assumir a vara no lugar do Apio para entrar no lado dele, mesmo ele sabendo que ele não poderia estar naquela vara que seria impedido. Mas o Moro obrigou porque o Apio teria levantado a coisa e o Danilo está com a chave do cofre dos esqueletos todos. É isso que acontece. Tony, então, digamos, esses dados já estão de posse do CNJ, do Tófoli, tudo? Mandei, veja, o tweet que eu fiz agora na sexta-feira, eu coloquei ali, eu anexei todos os documentos que estão lá, Nacife. Aquilo que está lá, Nacife, está nos autos aquilo lá, Nacife, não sou eu que estou falando. Ali tem um relatório completo do Banco Central narrando como que o dinheiro saiu na conta de quem que entrou o dinheiro, entendeu? Desviar. Sabe, então, um juiz que tem conduta elibada, entendeu? Pô, praticou esse telemato junto e usou a mulher para fazer isso aí dentro do consórcio. Eu não entendo como que isso pode acontecer. Se a justiça não cortar na carne, Nacife, a gente vai ter esses grupos se formando para perseguir os outros. Eu, eu fui obrigado a perseguir um monte de gente, o Zé Dirceu, já pedi desculpa, já me coloquei a disposição para depor a favor dele, do que eu fui obrigado, forjado a dar entrevista para a Veja, o que eu fui obrigado a levar, eles me sequestraram durante 19 anos consecutivos, e era a Gabriela Hart, Moro e Danilo Pereira Alves. Todos têm um passivo com o Moro, entendeu? A Gabriela tem um passivo do quê? Do pai dela que era advogado da Petrobras que tinha o interesse lá de uma coisa lá atrás, entendeu? Não quero tocar no assunto, mas ela tem um passivo, entendeu? Ela tem e dá a mão no Moro. O Danilo tem esse passivo há 30 anos atrás, ele e a mulher dele, que inclusive trabalha no Tribunal de Contas aqui, a Mauritânia, Box. Então, eles têm um passivo com o Moro, todos têm esse passivo e como TRF4, e aí ele apresenta uma gravação feita pela filha dele, do genro dele, do genro do filho do Maluceli, que tira o doutorápio daqui e coloca uma pessoa, a raposa para cuidar do galinheiro, para mim, eu não tenho segurança jurídica nenhuma, a partir de agora. é só que...